A situação nacional está marcada pela admissão do Primeiro-Ministro, precipitada pelas investigações judiciais que envolveram membros do Governo. Investigações sobre as quais é preciso, como nós temos afirmado desde o princípio, garantir a rápida clarificação e o apuramento de todas as responsabilidades, com todas as consequências que daí decorram. Mas ainda a propósito destes acontecimentos, bem podem alguns vir agora, de forma oportunista, falar da premiscuidade entre o poder político e o poder económico, mas o que é extraordinário é que, das suas bocas, não se houve uma única afirmação, uma única palavra que seja, sobre os fundamentos e as causas dessa premiscuidade, o sistema económico assente na acumulação capitalista, esse sim o centro irresponsável pela corrupção. Aliás, não se houve desses agora indignados uma palavra, uma única palavra, sobre o maior foco de corrupção e das negociatas, que são as privatizações. Sobre isso, PS, PSD, CDS, chega, iniciativa liberal, não um pio, um silêncio absoluto, um silêncio cúmplice e bem revelador da sua convergência plena, com esses autênticos crimes económicos e financeiros, cuja avaliação está muito para lá da mera avaliação política. Por muito que tentem distrair, por mais factos que procurem criar, a verdade, como a Inês aqui já reafirmou, a verdade é que a demissão do Primeiro-Ministro e a queda do Governo é inseparável da sua política. Uma política que não dá resposta aos problemas que a maioria da população e o país enfrenta, mas que abre as portas aos aumentos dos lucros e à concentração da riqueza, sempre para os mesmos, para os grupos económicos e financeiros. E este é um elemento central da avaliação da atual situação em que nos encontramos. Uma situação de injustiça e desigualdades crescentes, que leva à frustração de expectativas e que leva à justa luta e resposta dos trabalhadores e do povo.